Nós temos dois procedimentos para fazer a instalação do bulking, um que corta a impressora, nós estamos medindo para você ver onde corta na carcaça, essa é a forma que o pessoal mais utiliza para esse modelo de impressora, porque evita de enroscar a mangueira, então veja aí o posicionamento que você deve fazer, as medidas são essas, veja como que posiciona a mangueira, essa é só parte de plástico, não tem preocupação, então é a forma usual, e também nós temos uma outra forma, a gente está lá, que é colocando a presilha na tampa da impressora, e ela fica pregada ali na parte de cima, e aí não precisa cortar a impressora.